Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Lembram ali no vídeo da Berlingo que eu comentei que ia ter um carro novo aí para o canal que eu ia mostrar? Então, esse é o carro novo que eu comprei. Um Honda Fit 1.4, modelo LXL, versão intermediária então. Bom, câmbio manual, ano e modelo 2007, no modelo ainda monocombustível. Teve alguns modelos de 2007 que já vieram flex e este modelo ainda é somente a gasolina. Então, eu estou mais ou menos uns dois meses com esse carro. Vou passar alguns dados de consumo, de mecânica, tive que fazer algumas coisas nele, então eu tenho alguns dados referentes a isso. Ele está hoje com 203 mil quilômetros rodados, é uma quilometragem alta, sim, mas o carro é muito resistente. Realmente não há muito o que reclamar dele. Já rodei aí 3 mil quilômetros, eu comprei ele com 199.500 e até agora está tudo certo com ele. Vamos dar esse girinho aí para vocês irem acompanhando como é que é o carro por fora, né? Então, vamos para alguns dados dele. Ele é aquele modelo com motor 1.4 que conta com 8 bobinas de ignição. O consumo dele é muito, muito bom. Dentro da cidade, eu estou fazendo em torno de 12 a 14 quilômetros por litro com ele, dependendo do pé, dependendo do uso do ar-condicionado. Ele faz em torno de 12 a 14 quilômetros por litro. Na estrada, eu chego a fazer 15 até 17,5. Lembrando que esse carro é só a gasolina. Então, isso é um consumo muito satisfatório. É claro que o carro tem apenas 80 cavalos, então ele não tem um desempenho tão alto. Já viajei para a Serra, já viajei para a região do Vale dos Vinhedos, aqui no Rio Grande do Sul, para quem conhece. É a região de Bento Gonçalves, região de Gramado e Litoral Norte Gaúcho. São os destinos que eu já rodei com esse carro. E eu posso falar que o desempenho dele na estrada é muito bom. É um carro que, apesar de ser 80 cavalos, 1.4, ele é um carro que responde bem na estrada. Não há o que reclamar dele. Agora vamos falar aqui da parte interna do Honda Fit. Ele é um carro que, logo dá para ver o seu grande sucesso. Ele é um carro muito objetivo. Não tem muitos itens de luxo. Só que é tudo muito objetivo e funcional nele. Aqui nós temos um rádio que foi trocado. O original, ele é um rádio cinza, acompanhando essa tampa. Tem um ar-condicionado muito bom. Um ponto que eu vou te dizer, deve ser nota 9, 10. O ar-condicionado dele é muito forte. Tem essas luzes de cortesia. Eu, particularmente, instalei essa câmera de ré. No retrovisor. Conforme eu comentei, esse carro está com 203.739 km. Na estrada, um dado que eu acho muito importante. Ele possui um escalonamento excelente do câmbio. Na estrada, a 100 km por hora, ele fica em torno de 2.700, 2.800 RPM. O que é muito baixo. Muito baixo para o motor 1.4. Já andei com outros carros 1.4 que o giro, por exemplo, do Citroën C3, fica em torno de 3.200 RPM. Então, o motor mais... O motor sofre um pouquinho mais. Aqui, no painel dele, nós temos as informações de quilometragem, quilometragem parcial e quilômetros por litro. Aqui, ele está marcando 15.6 km por litro. Então, essas são as informações. Ele é um carro bem objetivo, não tem muita informação. Mas o necessário está ali. Conta com ar quente, ar-condicionado, de 4 velocidades. Vidros elétricos. Uma ampla... Um amplo espaço em vidro assado. Olha só a visão do motorista aqui. Então, é um carro excelente. Mas eu vou contar para vocês, daqui a pouco, qual é a grande jogada dele lá no porta-malas. A versatilidade que esse carro tem. E vindo aqui para o banco de trás, nós temos essa hastezinha. Nós empurramos o banco para frente. Essa haste. Deitamos bem o banco. E ele fica aí, plano. Então, ele vira praticamente um veículo furgão. Se rebateu outro banco também. Porque ele não possui o tanque de combustível na parte de baixo, como a maioria dos veículos. O tanque de combustível, ele está aqui, embaixo dos bancos dianteiros. Tanto que se a gente levanta, olha o espaço interno que tem aqui. A parte de baixo, ela é vaga. Então, a gente só levanta essa haste aqui. Baixou o banco. E ainda temos esse espaço na parte de baixo. Muito bem pensado pela Honda, né? Voltamos com o banco do motorista para trás. Então, essa versatilidade do carro, eu só encontrei no Honda Fit. Ele possui essa traseira bem sóbria. Quem conhece aí a Honda, veio lá de Santa Catarina, região de Blumenau. Honda Takai. Abrindo aqui o porta-malas, nós temos um bom espaço interno. Temos a luzinha interna ali, que ajuda bastante. Um espaço para colocar algumas coisas fixas, né? Eu deixei umas cordas ali, caso eu queira amarrar alguma coisa aqui no porta-malas. O espaço para os ocupantes traseiros também é excelente. Vocês estão vendo. Esse carro possui uma versatilidade muito boa. Um excelente consumo. Vamos falar um pouquinho agora de parte mecânica dele. As bobinas é a parte mais cara. Para colocar as bobinas corretas aí, nós vamos gastar em torno de... R$3.000,00. Para colocar todas as bobinas novas. Tive que trocar apenas uma delas, mas... Necessito a substituição de todas. São, ao todo, são oito bobinas, né? Então, essa é uma parte um pouco mais cara do carro. O óleo do motor que ele utiliza, o original Honda, é... É um óleo 10W40. Que é o óleo que eu estou utilizando nesse carro aqui. Então, essa é a especificação que a Honda manda utilizar nele. É um carro que também tem baixo ruído do motor na estrada. Uma coisa que me chamou bastante a atenção. Isso que esse carro está sem a manta acústica. Ele não está com a manta acústica nesse momento. Vamos falar um pouquinho mais ali do motor. Vou abrir ali a tampa do motor e mostrar para vocês. Então, esse aqui é o motor do Honda Fit. Motor 1.4, 80 cavalos. Transmissão manual. As peças em geral, fora a bobina que eu comentei anteriormente, não são caras. São um preço acessível, eu achei pelo menos aqui em Porto Alegre. A correia eu paguei em torno aí de R$50,00. Tive que substituir a correia. Jogo de velas, são oito velas ao todo. Sempre coloco a NGK, que é a mais indicada. E foi R$130,00, que é mais ou menos o preço do jogo de velas do Peugeot Hogar, que a gente também tem vídeo aí no canal. Substituição a cada 30 mil quilômetros. Muito importante, fiz a regulagem de válvulas, estavam um pouco presas, isso aí ajudou também no consumo e no desempenho do carro. Fiz a substituição do líquido de freio, lonas traseiras e sapatas que estavam começando a vazar. E basicamente foi isso aí que eu fiz. Parte de suspensão estava em dia. A suspensão traseira eu fiz a substituição dos dois amortecedores. Na verdade, foi a única coisa de suspensão que eu mandei fazer. Esse carro também conta com direção elétrica, que dá um conforto muito bom. E é isso aí. Vamos fazer um vídeo dele andando agora. Então vamos lá, vamos começar a nossa condução do Honda Fit. Hoje, como está fazendo bastante calor aqui em Porto Alegre, vamos ligar o ar no 2. E mesmo com todo esse calor, vai ser suficiente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nós estamos em um bairro... Cristal, chegando aqui no bairro Cristal, entre Beira Rio e o Barra Shopping Sul em Porto Alegre. Então essa é a nossa experiência de condução do carro. Temos o rio Guaíba, quem conhece Porto Alegre. Só fazendo uma pequena correção que eu vi agora. O óleo correto desse carro não é o 10W40, e sim o 10W30. 10W30 é a especificação correta. Então estou chegando aqui no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. E vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem adicionar de informações, podem comentar aí abaixo. É sempre bem-vindo, novas informações, correções e sugestões. Tá certo? Então agradeço aí a vocês, a audiência. E um grande abraço a todos.